Eu caminhei, perdido andei, não me encontrei, me perdoe pai Eu te amo tanto, imaginei que sozinho iria conseguir ser feliz A como sinto a falta, peguei contra ti, teu coração entristeci Me aceito de volta, vem me abrir a porta, acreditei na minha ilusão Eu sei, não valorizei, como por te não perceber, na liberdade eu me afastei Pai, eu estou voltando ao lar, quero te encontrar e te abraçar Eu sei, não mereço tanto amor assim Eu vou recomeçar a caminhar Eu caminhei Perdido andei, não me encontrei, me perdoe pai Eu te amo tanto, imaginei que sozinho iria conseguir ser feliz A como sinto a falta, peguei contra ti, teu coração entristeci Me aceito de volta, vem me abrir a porta, acreditei na minha ilusão Eu sei, não valorizei, como por te não perceber, na liberdade eu me afastei Pai, eu estou voltando ao lar, quero te encontrar e te abraçar Eu sei, não mereço tanto amor assim Eu sei, não mereço tanto amor assim Eu vou recomeçar a caminhar Vai, eu estou voltando ao lar, vai Vai, eu estou voltando ao lar, quero te encontrar e te abraçar Eu sei, não mereço tanto amor assim Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar Vai, eu estou voltando ao lar, vai Quero te encontrar e te abraçar Eu sei que não mereço tanto amor, tanto amor Vou recomeçar, vou recomeçar Pai, eu estou voltando lá Quero te encontrar e te abraçar